Bom, de volta aqui com conversas cruzadas, vou trazer algumas manifestações aqui rapidamente para não deixar de cumprimentar nossa audiência. Daqui a pouco eu já passo aqui para o doutor Alexandre que pediu a palavra no outro bloco e eu tive que fazer um intervalo. Chegou uma aqui do Marcelo de São José, não consigo entender o porquê de tanta preocupação com esses mau caráteres, ele escreveu assim, que se estão sendo punidos é porque fizeram por merecer. Nós, cidadãos de bem, estamos presos em nossas casas e sem direitos. Penso que devemos priorizar os policiais e punir esse tipo de gente. Uma outra que veio aqui pelo telefone, o José Schitz, disse porquê, é aquela tradicional, né? Porquê os direitos humanos servem só para os criminosos e não para a vítima? O Ricardo mandou para a gente antes também um vídeo, não dá tempo da gente mostrar aqui, mas é um vídeo curto aqui, de um cidadão, me parece que é no Nordeste, estou falando pelo sotaque aqui, não estou sendo discriminatório, mas é porque, pelo sotaque do repórter aqui da emissora de televisão e do preso, eu acredito que seja o Nordeste, aí o vídeo é o seguinte, o repórter entrevistando o cidadão que está saindo, foi preso e está sendo solto dentro da cadeia. Ele disse, tá, e aí, agora que está sendo solto, vai fazer o quê? Ele disse, não, vou roubar de novo, porque eu não trabalho, tenho 30 anos, ninguém vai me contratar para coisa nenhuma, então o que eu vou fazer? Eu vou roubar de novo, se tiver que voltar mais uma vez não tem problema, porque depois eu vou ser solto novamente. E aí, ele diz aqui que está propondo uma reflexão, mas pensa como um juiz, como a Polícia Civil, deve fazer a parte do Judiciário e não do Executivo. Diz o Ricardo, obrigado, Ricardo, pela tua manifestação. O Leandro Vilarinho mandou aqui para a gente, parabéns pelo programa, todos os presentes, dizem que fazem um papo de alto nível aqui, bastante acadêmico, profissionais preparados e comprometidos com o interesse público. Obrigado, Leandro, pela tua audiência mais uma vez aqui conosco, para fechar as participações aqui e passar a palavra para o doutor Alexandre. A Caroline diz que na dúvida solta, prisão provisória é exceção da exceção, e as audiências de custódia deveriam ocorrer nas unidades prisionais para que o juiz veja as condições em que a pessoa ficará caso mantida a prisão. Quase um terço da população prisional do Estado é de presos provisórios. Doutor Alexandre, rapidamente, por favor. É só um esclarecimento, quando eu falo da inconstitucionalidade, eu concordo plenamente com o doutor Jadel, no sentido de que a convenção é auto-aplicável. Inclusive, a minha tese, a minha conclusão de especialização foi da aplicabilidade, como que é recepcionado no Brasil as convenções, enfim. Eu me refiro, é só a disciplina da audiência. A audiência, eu não tenho dúvida que ela tem que ser implementada, e essas regras de convenções são auto-aplicáveis. A minha dúvida é só na questão da disciplina, porque eu acho que tem a reserva legal e deve ser por lei, porque é matéria processual penal. Em relação a se a gente prende pouco, e como disse o doutor Marcelo, prende mal, a gente prende muito, tanto é que somos o quarto país que mais prende no mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia, prendemos demais e prendemos muito mal. Isso eu também não tenho a menor dúvida. Tem um outro dado que preocupa. A gente prende muito, e a nossa população carcerária está subindo, mas as estatísticas dizem que para cada mil crimes praticados, uma pessoa vai ser punida. Então, se melhorar um pouquinho a eficiência na investigação policial, aí o caos está instalado no país. E a questão de não ter estrutura, esse não é um problema nosso, não que nós não olhamos para isso também, mas o Executivo, através, obviamente, da reserva do possível, ele tem que estruturar as instituições, Defensoria Pública, Polícia, Judiciário, Ministério Público, esse é o papel do Executivo. Aqui nós discutimos as leis, e somos especialistas em lei, e não em segurança pública. Então, eu acho que o Executivo precisa encarar de verdade, não só no Estado de Santa Catarina, mas no país todo, e perceber que o sistema prisional é um colapso, que não tem... Eu não vejo, com um olhar positivo, uma solução. Eu sou favorável a acabar com prisão. Eu não prendia ninguém. Prisão tinha que ser só para crimes graves mesmo, e aquela... Algo que não tenha outra forma de solucionar. Ainda é que a gente chega lá um dia. É. Doutora Fernanda. Bom, vou ser bem breve. Dois aspectos. Primeiro, agradecendo a participação do doutor Ralf, respondendo ao questionamento dele. Com relação às 72 horas, a Defensoria Pública entende, isso é um posicionamento nacional, que a apresentação sem demora deve acontecer no máximo em 24 horas. Por quê? A ideia de... Apesar de... Concordo com a participação da Caroline, que as audiências deveriam ser no estabelecimento prisional, mas o preso não poderia ingressar no sistema. Ele tem que estar com a roupa que ele foi preso, se estiver descalço, vai ser apresentado descalço, para que o juiz veja como ele foi preso. Se essa audiência demorar 72 horas, ele vai ter que tomar banho, ele vai ter que colocar a roupa do sistema. E isso não é a intenção da audiência de custódia. Não tem o óbice de... Vai ter que pedir para o Diapo chamar de outra cidade, enfim, porque o preso foi preso em flagrante, ou cumprimento de algum mandato de prisão, naquela cidade, né? O juiz daquela cidade que vai. Então, não vai ter o problema de um preso em lajes, um preso em... Como às vezes acontece nos casos das citações, dos processos que estão tramitando. Então, sempre vai... O preso sempre vai estar na... Ao menos, um pouco mais próximo, né? De onde vai ocorrer essa audiência. Dificuldades, lógico, vai haver. E até existe... Se aventa a possibilidade de não realizar as audiências nos finais de semana. E daí, até a colocação desse prazo de 72 horas no Tocantins, salvo engano, foi em virtude disso. E em São Paulo, também não acontece nos finais de semana, mas aqueles que são presos no final de semana, simplesmente não têm audiência de custódia. Então, assim, para quem comete crimes... Durante a semana, tem um direito. Quem comete no final de semana não tem direitos, né? Então, é uma ressalva. Com relação às medidas alternativas, acho que nós temos que lutar para que melhorem as condições sempre. E até com relação às tornozeleiras, algo que nos foi passado em uma reunião recentemente com a Secretaria de Cidadania, a própria Secretaria solicitou que fossem aplicadas mais medidas alternativas com esse monitoramento eletrônico, porque havia várias sem utilização. Porque tanto se pediu que comprasse, que não foi comprada, né? Foi feito aquele contrato de aluguel, não sei como é que funciona. E agora tem não sei quantas, não me recordo a quantidade, e não estão sendo utilizadas porque ninguém aplica essa medida cautelar. Então, às vezes, falta também uma gestão adequada. Isso o secretário adjunto informou na reunião. Isso faz duas semanas. E, por fim, prometo ser bem rápida, Felipe, desculpa. Não adianta a gente implementar a audiência de custódia se a gente não mudar a consciência das pessoas, dos operadores da justiça, né? Essa manifestação de um espectador. Ah, porque se eles foram punidos... Foram punidos, eles não estão sendo punidos. Eles nem sequer estão respondendo a um processo, né? Então, a gente tem que mudar a consciência de todos para que a gente consiga mudar um sistema. A audiência de custódia é só um passo desse tamanhinho. Sim. Doutor Jadio e o doutor Marcelo, eu tenho um minutinho para tentar dividir aqui em 30 segundos para cada um. Só para falar um exemplo prático para o cidadão que está nos ouvindo hoje, nos assistindo. Preso um jovem de 18 anos, acusado de tráfico de drogas, verificado que não tinha antecedentes, não tinha nada, chamado para uma audiência de custódia, ou audiência preliminar, como eu chamo, verificado que ele estava com problemas familiares, com relação com a mãe, não tem pai. Fizemos um encaminhamento para a Central de Penas e Medidas Alternativas. Foi atendido, o vínculo familiar foi resgatado com a família. Ele, em liberdade provisória, acompanhado pelo programa. Seis meses depois, ele compareceu na audiência de instrução e julgamento, quando ele foi julgado por tráfico de drogas, uniformizado, contratado por uma empresa, dessas empresas de terceirização de serviços de serviços gerais. Então, se, apesar de todas as dificuldades que teremos para implementar as audiências de custódia, elas servirem para tirar um jovem do crime organizado, refém do crime organizado, e resgatá-lo para que ele tenha uma convivência social digna e um futuro, vale a pena investir nesse projeto. Perfeito. Doutor Jorio, rápido. Depois que disse o doutor Marcelo, eu só assino embaixo. E, aliás, o doutor Marcelo foi o primeiro a implementar aqui a audiência de custódia. O sistema semelhante à audiência de custódia foi o doutor Marcelo no Estado de Santa Catarina. Eu chamava de preliminar, né? A audiência preliminar. Bom, senhores, eu queria agradecer muito, parabenizá-los aqui pelo debate de excelente nível que proporcionaram. A opinião não é minha, da audiência também, que enviou aqui cumprimentos. E agradecer de forma especial a você que esteve conosco até agora ao vivo aqui na TVC. São 11h05, o programa de hoje fica por aqui. Nós voltaremos na semana que vem. Conversas cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Boa noite.